Olá, meu povo, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, 22 de agosto, eu, Dudu Camargo, seu companheiro, é claro, de todas as manhãs, quatro encontros no relógio, com a graça de Deus, estou aqui pra você, no primeiro impacto, com informação ao vivo, notícia de impacto chegando, já tem os nossos repórteres, Marcelo Tempur, Fernandinha Trigueiro, os dois ao vivo, pra trazer pra você, moradores de um dos bairros mais nobres aqui em São Paulo, Estão assustados, sofrendo com a violência, porém, a polícia vem dando resposta, polícia essa, que aprendeu o menor, suspeito de praticar roubos a pedestres e motoristas, na região do Corumbi, zona sul da cidade, Marcelo Tempur, esta apreensão aconteceu, de que forma, como que a polícia chegou até esse menor, bom dia pra você. Um excelente dia pra você também, Dudu Camargo, estamos em frente ao distrito policial, de número 89, aqui em Moruguês, zona sul de São Paulo, início da noite, Dudu Camargo, os policiais já dando uma resposta, a sociedade, acabaram aprendendo o menor, que estava nesta motocicleta, 17 anos, o Zóio, de acordo com a polícia, através de uma tatuagem no braço, ele faria parte, daquele bando, o bando de motociclistas, Dudu, E vem aterrorizando a região, e atenção, Dudu, olha só, tempo real, tempo real, só, preserva ali, que é a menor de idade, polícia militar chegando nesse momento, com esse menor, que faz parte dessa quadrilha, que vem, como você disse, Dudu Camargo, aterrorizando moradores e também motoristas, aqui do Corumbi, bairro nobre de São Paulo, fica aqui próximo à sede do governo do estado, este adolescente, 17 anos, identificado só com o apelido dele, Zóio. Ele faz parte e lidera essa quadrilha, que através de motocicletas, eles abordam motoristas e também pedestres, aqui na região do Corumbi. Como eu disse, polícia militar empenhada, Dudu Camargo, e já dando uma resposta, porque, por conta do aumento desses roubos, polícia militar aumentou o patrulhamento, e também, acabou chegando a esse adolescente. Bom dia, sargento, como que se deu a apreensão desse menor? Bom dia a todos. A polícia militar trabalhava com informações dos investigadores aqui do 89, que durante a semana, baseado nos depoimentos de algumas vítimas, análise de algumas imagens, identificou essa dupla que ia cometendo esses roubos. E de posse dessas informações, na data de hoje, a polícia militar desencadeou algumas operações de intensificação de policiamento, localizamos a motocicleta, o indivíduo, características idênticas, na tentativa de abordá-lo. Mesmo tentou ser evadido, ouve o serviço policial, e foi feita a detenção do mesmo. Agora, nesse momento, o sargento aqui ao meu lado, está aí o menor, é lógico, a gente não pode mostrar, Dudu, por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, mesmo tendo ali 1,80m de altura e cometendo vários crimes, já tem várias passagens por furto, já foi apreendido por 14 anos de idade, viu, Dudu? Por furto também, roubo nesta, agora vai ser apreendido aqui por receptação, estava nesta motocicleta aqui, já se preparando para cometer novas ações criminosas, criminosas, como o sargento Wagner acabou de dizer, acabou aí sendo apreendido, e tentou fugir, viu, Dudu? Acabou aí tentando escapar, foi perseguido por ruas e avenidas aqui da região do Morumbi, Zona Sul de São Paulo, tentou fugir para a comunidade aqui, para Isópolis, mas como o sargento disse, acabou sendo apreendido. Agora um detalhe que chega a ser triste, viu, Dudu? Durante todo esse tempo, os policiais estão aqui há mais de quatro horas, fizeram essa belíssima apresentação, corre-se o risco, Dudu, daquele homem ali, daquele adolescente que está entrando neste momento na carceragem, sair daqui a pouquinho, tranquilamente, pela porta da frente. Sabe por quê, Dudu, Camargo? Porque os policiais tentaram contato com as vítimas e elas não puderam vir aqui à delegacia fazer o reconhecimento oficial. Portanto, ele pode ser simplesmente assinar ali um ato infracional por estar com esta motocicleta, mas, infelizmente, polícia de mão atada, tanto polícia militar quanto polícia civil, de mãos atadas, e esse criminoso pode sair aí tranquilamente pela porta da frente aqui do distrito policial de número 89. Mas como o sargento disse, a polícia militar não vai esmorecer, vai continuar fazendo o belíssimo trabalho para tentar tirar de circulação este criminoso e o restante do bando que segue foragindo, viu, Dudu? Ô, Bita, esse é mais um exemplo de que a polícia está nas ruas, de que a polícia faz o seu trabalho prendendo esses marginais, esses bandidos, mas a justiça, eles sempre encontram uma brecha que conseguem sair pela mesma porta que estão entrando agora. Agora, Bita, aproveitando a presença do sargento, pergunte a ele se esse rapaz já tinha passagens pela polícia, se ele, no primeiro depoimento aos policiais, confessou que já teve passagens pela polícia, ou se é o primeiro crime já identificado e sendo preso por ele, sendo melhor apreendido, melhor dizendo, e outra situação, essa moto que você mostrava há pouco com o teu câmera aí do local, é um veículo roubado ou pertence a esse jovem, Bita? Exatamente, vou continuar aqui, rapidamente, o sargento gentilmente parou aqui, porque a alcoolista é em andamento. Duas perguntas, a gente sabe que ele já teve passagem pela polícia aqui por roubo, furto, só que ele não foi levado na ocasião pela Fundação Casa, sargento. Nós não temos essa informação, então, onde a gente sabe, a gente não tem essa certeza se ele chegou a ficar lá na Fundação Casa. Mas já teve passagem? Portanto, os nossos policiais aqui mesmo foram, vamos falar, Essa moto é um produto de roubo? Produto de roubo, foi roubada em maio desse ano. Aqui mesmo na região? Exatamente. Agora é trabalho dela, mas o que excepciona esse menor sair pela porta da frente? Ou não? A polícia militar não vai desanimar e vai continuar para colocar esse tipo de criminoso atrás das grades, sargento? De forma alguma, infelizmente, é o que a gente sempre fala para as vítimas, não basta somente o serviço nosso, a investigação. A gente depende muito que as vítimas venham, que façam, para que se feche o ciclo e o indivíduo fique preso. Mas a polícia militar está aí, estamos aí nas ruas, dia, noite, e esse foi o serviço nosso. Parabéns para o senhor, parabéns para toda a equipe. Está aí, Dudu Camargo. Criminoso já conhecido, está com várias passagens, estava com essa motocicleta roubada, reconhecido pelo vídeo, através da tatuagem, inclusive temos imagens da tatuagem da mão dele. Mas, infelizmente, por conta que as vítimas não puderam comparecer aqui no Distrito Policial de número 89, Morumbi, Zona Sul de São Paulo, para fazer o reconhecimento, este adolescente, 17 anos, vai completar 18 anos no mês que vem, pode sair daqui a pouquinho, tranquilamente, pela porta da frente. Aproveitando até a audiência maciça do primeiro impacto, você vítima desses criminosos aqui da região do Morumbi, que estejam acompanhando aí esta matéria ao vivo, venham aqui para a delegacia para fazer o reconhecimento desse adolescente para, quem sabe, ele puder ser levado para a Fundação Casa Dudu. Ô Bita, nós temos imagens aí de alguns dos assaltos que esse menor cometeu, nós temos os flagrantes na tela, o Edu vai colocar a imagem para a gente poder acompanhar, olha só, uma sequência de flagrantes de assalto. A gente sabe, ô Bita, que a região do Morumbi já deixou há muito tempo de ser uma região tranquila. Eles assaltam casas, eles aproveitam o trânsito, às vezes, dos momentos de pico. Esse colisionamento para assaltar os motoristas, já mostramos vários assaltos acontecendo, não só aos pedestres, mas aos motoristas também, que são aí alvos desses criminosos, que a polícia vem fazendo a prisão, mas que a justiça vai encontrando na brecha, eles vão sendo liberados. Esse jovem já tinha passagens, já teve passagens por roubo e furto nesta mesma região, foi apreendido e agora pode deixar a cadeia a qualquer momento, é claro. A gente vai passar agora por audiência de custódia, Bita, qual o próximo passo daqui para a frente, referente aí à informação que você tem, dada pelo sargento, dada aos policiais e qual a delegacia que você está nesse momento, para que as pessoas que sofreram violência no Morumbi procurem para ver se realmente esse miliante é um assaltante que tirou aí o pertenço desta pessoa. É como eu disse do cabalho do distrito, a policial de número 89, aqui em Morumbi, portal do Morumbi, zona sul da capital paulista, o caso está sendo registrado, como ele foi reconhecido pela tatuagem, mas existe um boletim de ocorrência com vítimas, que devem vir ou precisam vir até aqui no distrito policial para fazer o reconhecimento deste criminoso. Caso não haja o reconhecimento, a polícia fica de mãos atadas para a TV, para indiciá-lo nesse tipo de crime. E ele vai ser simplesmente autuado por estar com uma moto roubada. Ele já negou o crime, é lógico, diz que pegou, achou a moto em determinado local, aquela história que a gente já conhece, ele pode ser simplesmente indiciado do Tamar por receptação. O crime é lógico, de menor poder ofensivo, e aí sim, ele pode sair tranquilamente pela porta da frente. Portanto, estamos em frente ao distrito policial de número 89, você vítima da região que acabou sendo vitimada por esses criminosos que vêm agindo, roubando com motocicletas, também em ponto de ônibus e motorista, venham aqui ao distrito policial para fazer o reconhecimento desse adolescente, para aí sim, ele pagar por esse crime que cometeu. Caso contrário, infelizmente, tanto a polícia militar quanto a polícia civil estão de mãos atadas, e o delegado não pode fazer absolutamente nada, se não só indiciá-lo por receptação. E ele corre o risco, inclusive, de sair tranquilamente pela porta da frente. Por isso eu falo, Marcelo Tempur, para o povo sempre aqui, quatro da manhã em ponto, ligar, sintonizar nas PT, que é ocorrência ao vivo, acompanhamos tudo o que acontece em São Paulo, em tempo real, com os nossos repórteres que estão ao vivo. O PT Tempur é impressionante, hein? Mal entramos no ar e já viramos o jogo, estamos levantando poeira na audiência. Obrigado, viu, Marcelo Tempur, pela informação. A Fernanda está me... E aí E aí